backup do roteador de link fala galera beleza leonardo paiva de volta com mais um vídeo nesse vídeo você aprende a fazer um backup do seu roteador das configurações do seu roteador de link antes disso te convido a se inscrever no canal que eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você então galera já tem outros vídeos relacionados a roteadores inclusive já tem vídeo aqui no canal mostrando como trocar o firmware do seu roteador de link trocar a senha de admin trocar o nome e a senha da sua rede wi-fi no caso você tenha dúvidas em outros assuntos vou deixar agora no card uma playlist com outros vídeos então nesse vídeo você aprende a fazer um backup de todas as configurações do seu roteador da de link então o processo galera é bem tranquilo o primeiro passo é você entrar no endereço ip do seu roteador de link geralmente é o 9268 0.1 se você não trocou você vai digitar no seu navegador 9268 0.1 vai apertar o enter para ir para essa tela inicial então aqui você vai colocar o nome do usuário geralmente é admin e a senha desse roteador essas informações você encontra embaixo do roteador roteador numa etiqueta depois vai clicar aqui em login depois de entrar nas configurações do seu roteador você vai procurar essa opção de manutenção vai clicar depois vai clicar na opção de backup e recuperação como você não tem nenhum backup você precisa fazer o seu primeiro backup vai clicar aqui em salvar e aqui tá todas as configurações do meu roteador de link então caso você tenha formatado já o seu roteador está como padrões de fábrica você pode em vez de configurar tudo novamente você pode puxar esse backup e vem todas e vem todas as configurações automaticamente então é muito bom se você trabalha em empresas faz o backup caso tenha que formatar voltar para o padrão de fábrica o seu roteador você pode puxar essas informações é só clicar aqui em escolher o arquivo procurar o arquivo que você acabou de fazer o backup depois clicar em carregar então todas as configurações do seu roteador vão ser restauradas ficou alguma dúvida coloque embaixo nos comentários se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais eu vou ficando por aqui grande abraço fique com deus valeu